Salmo 149 Os fiéis louvem ao seu Deus Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo E o seu louvor nas assembleias dos santos Alegrem-se, Israel, naquele que o fez Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei Louvem-lhe o nome com danças Cantem-lhe louvores com adufo e com arpa Porque o Senhor se alegra do seu povo Ele adorna os mansos com a salvação Exultem de glória os santos Cantem de alegria nos seus leitos Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus E na sua mão, espada de dois gumes Para exercerem a vingança sobre as nações E castigo sobre os povos Para prenderem os seus reis com cadeias E os seus nobres com grilhões de ferro Para executarem neles o juízo escrito Esta honra será para todos os santos Louvai ao Senhor Amém! 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 Amém!